O Edson Andrioli de 30 anos foi morto a facadas na noite de 30 de setembro na comunidade de Linha Giordani, interior de Coronel Vivida, na via de acesso à casa que a vítima morava. A morte do Edson foi bem planejada pelo atual marido da ex-esposa da vítima. A vítima foi emboscada. Foi uma morte que, pelo modo como ela ocorreu, foi de fato planejada pelos seus autores. O Edson retornava para casa, na sua motocicleta, quando os autores deixaram no caminho um tronco de árvore, obrigando ele a parar a motocicleta e, nesse momento, ele foi atacado pelos agressores que estavam escondidos às margens do caminho. Uma pensão alimentícia que o Edson cobrava na justiça da ex-esposa teria motivado o crime. Por conta disso, o atual companheiro dessa mulher havia ameaçado o Edson dias antes da sua morte para que ele desistisse desse processo. E como ele não conseguiu dissuadir o Edson a desistir desse processo, ele, com o auxílio de amigos dele, acabaram assassinando de forma covarde a vítima. Ao todo foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, sendo três no município de Coronel Vivida e um em Palmas. Dois mandados de prisão temporária na cidade de Coronel Vivida. Nós temos dois maiores presos cautelarmente, tem um menor que também é suspeito do cometimento desse homicídio, esse menor, por enquanto, não foi apreendido, mas nos próximos dias, as investigações ainda mais agora com a prisão desse suspeito, nós acreditamos que elas vão prosseguir de forma mais séria, as investigações, com oitiva de testemunhas e com a análise do material que foi apreendido. Com isso, nós poderemos delimitar a conduta de cada um e como, de fato, o crime ocorreu de forma bem pormenorizada e até mesmo esclarecer o envolvimento ainda de outras pessoas nesse homicídio. A polícia apreendeu armas brancas, celulares dos suspeitos e de pessoas ligadas a eles. As investigações continuam. Os presos foram encaminhados à cadeia pública de Pato Branco. Legenda por Sônia Ruberti